Fala, meus queridos e minhas queridas! Aqui é o professor Gustavo Henrique com a aula de Filosofia. Produção? Então, estamos aqui justamente com a nossa aula de Filosofia, no qual vamos estar trabalhando a ideia do Immanuel Kant e a Filosofia na maioridade. Qual é a importância das ideias do Kant para a construção da cidade ideal? Justamente porque o Kant vai trabalhar e bater muito na tecla de que a moralidade, as regras e as normas da nossa vida em sociedade só são possíveis por conta da racionalidade do ser humano. Então, precisamos ter uma forte forma de desenvolvimento da conscientização, principalmente incentivando a autonomia do indivíduo. Inclusive, a escola tem isso como um dos seus papéis fundamentais. Indo aqui para o nosso slide, então, Immanuel Kant e a Filosofia da Maioridade, vamos trabalhar as seguintes habilidades da BNCC. Me acompanhe aqui no slide. Essa é a habilidade da BNCC que estaremos desenvolvendo na nossa aula. O Kant nasceu em 1724 e vai falecer em 1804. Ele é um dos principais filósofos que vai desenvolver e abordar uma filosofia ética e também ele vai dar muita ênfase na capacidade da razão do ser humano como uma ferramenta para proporcionar a liberdade do indivíduo fazendo com que ele adquira a sua autonomia. Essa autonomia sendo também moral. Como assim, professor, autonomia moral? Você vai ter a capacidade de entender como suas ações geram consequências e também qual é a sua responsabilidade em torno de tudo isso. Então, essa autonomia moral, ela também vai vir com a cobrança da sua consciência. Sua consciência vai te cobrar sobre as suas ações, se elas são benéficas ou maléficas, se elas trazem algo que é o bom e o bem para a sociedade ou se elas estão voltadas ou pautadas num egoísmo que vai gerar consequências para os outros membros da sociedade. Voltando aqui novamente no nosso slide, o Kant vai trazer o seguinte conceito-chave ou conceito-chave da filosofia dele. Como eu afirmei para vocês, é sempre abordado na questão moral e principalmente intelectual. Intelectual voltado ao quê? No desenvolvimento da razão do ser humano. Esse desenvolvimento que vai nos impulsionar sempre para uma ética. A ética que é a reflexão sobre o que é certo e errado. A reflexão sobre as nossas normas, sobre as leis, sobre os nossos comportamentos. A partir disso, vamos estar criando um modus operandi, ou vamos estar criando uma forma de agir, de se comportar no ambiente que vivemos, no local que estamos ou até mesmo em algum outro país que estamos indo. Assim, vamos ter esse comportamento voltado para a lei, para a regra, porque é considerado como aceito e certo. Então, assim, a ética do Kant é voltada para uma teoria de desenvolvimento do conhecimento. Ser humano, ele usa a razão, desenvolve o seu conhecimento, cria o melhor tipo de comportamento que vai possibilitar o convívio entre os indivíduos no mundo inteiro. Então, voltando aqui novamente para o nosso slide, temos o Kant com a ideia central dele, de que a humanidade sempre atinge a sua maioridade quando se liberta da tutela da autoridade externa. Pô, professor, o que seria essa tutela da autoridade externa? Que trem é esse? Simplesmente o seguinte, na nossa sociedade, vamos ser francos, existem pessoas que têm preguiça de pensar, ou até mesmo têm dificuldades em decidir sobre o que eles querem ou decidir sobre o tipo de comportamento ou ação que deve ser tomada mediante uma situação. Então, esses tipos de pessoas, eles sempre estão precisando que terceiros, outros indivíduos, decidam por si mesmo. E o Kant, ele vai fazer uma reclamação, ele vai dizer o seguinte, Pô, calma lá, não é assim que devemos estar agindo em sociedade. Você é dono da sua vida, você deve ser responsável pela sua ação e principalmente pela sua decisão. A sua tomada de atitude, sua tomada de decisão, deve vir de você, através do que você pensou, do que você mediu e mensurou, como benefício e como malefício, não só para a sua vida, mas para a vida dos outros indivíduos que vivem na sociedade. Então, a autonomia é a capacidade de você ter o seu conhecimento, utilizar o seu conhecimento para as descobertas e também o seu raciocínio, para as descobertas ou até mesmo para indagar as questões, condições e situações no mundo. A partir disso, você vai ser o seu senhor, você vai ser o seu responsável pela sua aprendizagem, pelo seu desenvolvimento, pelas suas ações e até mesmo pelo seu modo de criar um comportamento que pode ou não influenciar outras pessoas sobre o que é certo e o que deve ser considerado ali como algo moralmente aceito na sociedade. Voltando novamente, então, aqui para o nosso slide, essa ideia de que você consegue pensar por si mesmo, por isso a autoridade é sua e não mais de outro, e você tendo a responsabilidade sobre seus atos, sobre suas ações, sobre suas escolhas, você vai sempre estar afirmando o seu pensamento e a sua ação com a sua razão. Então, aqui o Kant, ele vai afirmar que as pessoas devem agir de acordo com sua própria razão, sua própria consciência, sem estar seguindo a vontade de outros ou sendo cobrado, ou impulsionado por alguma forma de autoridade dentro daquele Estado, seja uma autoridade religiosa, política ou social. Meus queridos, minhas queridas, vou dar um exemplo. Na nossa sociedade atual, temos muitos digital influencers, aquelas pessoas que elas têm uma influência, uma fama, por conta de meios digitais e têm muitos seguidores, seja no Instagram, seja em outros tipos de veículos de social mídia. Temos pessoas também que elas têm uma cunha religiosa, desde padres, pastores ou outros tipos de pessoas que podem estar utilizando a religião ali, seja para tentar induzir em você alguma ideia, seja para tentar fazer você mudar o seu tipo de comportamento e seguir o comportamento que ele fala que é o correto e impõe isso a você. Ou você deve seguir porque eu estou mandando, ou você deve seguir porque isso é o certo, se não, está vendo, eu estou impondo, e eu estou impondo através do medo. Ou, como eu citei no exemplo primeiro, social mídia. Ah, e se você quer ser considerado alguém bonito na sociedade, compre isso que eu estou vendendo, seja igual eu, tenha o mesmo estilo de vida que o meu, está vendo? Eu estou te vendendo e estou te impondo um tipo de comportamento. Então, se eu aceito isso porque eu quero aparentar ser igual àquela pessoa, porque eu quero ser alguém reconhecido por aquela pessoa como seu seguidor número um ou fã ou etc. Ou só para tentar aparentar ser alguém correto dentro de uma sociedade, eu estou tendo o quê? Uma falta da minha maioridade. Eu estou no caso da menoridade. Eu não estou pensando por mim mesmo tendo uma consequência, eu quero seguir os outros. Eu não quero desenvolver a minha autonomia. Eu quero simplesmente ter alguém como exemplo para eu estar seguindo porque eu quero aparentar ser, porque eu tenho um desejo de ter uns seguidores ali, porque eu tenho um desejo de ter um status dentro daquela sociedade, sem importar com que as minhas ações sejam corretas ou não. E se alguma coisa der errado, eu posso sempre estar culpando a pessoa que eu estou seguindo de exemplo ou a pessoa que está me impondo aquele padrão de vida, sendo que a responsabilidade na realidade foi totalmente minha, porque eu que quis seguir essa pessoa, eu que quis tomar aquela ação de aceitar o que ela estava impondo. Então, por isso que o Kant ele questiona muito a menoridade. Quando o indivíduo ele tem preguiça de pensar por si próprio, quando o indivíduo ele tem preguiça de se responsabilizar ou de tomar as ações que são devidas e cabíveis para ele mesmo mediante a sua vida. Voltando aqui, então na nossa sociedade isso é muito comum, a gente sempre está seguindo normas e regras sem pensar, sem raciocinar, sem entender as noções delas se é boas ou mais. E na ética kantiana a moralidade, como eu falei para vocês, é algo fundamental, porque é ela que sempre vai estar desenvolvendo essa nossa autonomia, no qual o ser humano, além dele ter uma ação moral, ele também vai estar voltado para a realização do dever, que eu expliquei na última aula para vocês. Dever não é a obrigação, dever é agir correto e isso vai estar relacionado com o imperativo categórico. Professor, o que é o imperativo categórico? Simples, ele vai ser aquela regra que você está criando para você mesmo. Olha só, eu tenho a minha racionalidade, tenho um conhecimento e vou estar pensando, refletindo sobre minhas ações, meus comportamentos e também sobre a sociedade como um todo. e eu vou tentar utilizar tudo isso para construir a melhor forma de comportamento ali, de ação, que eu, como indivíduo, vou tomar e que não vai trazer malefícios para a vida na sociedade nem para a vida no mundo em si. Então, eu vou estar pautado na ética, na moral, para criar um hábito, um comportamento que pode e deve ou vai ser seguido como uma regra, porque ela é universalmente aceita. Aonde você for em qualquer canto do mundo, aquilo é certo, é correto, porque traz benefícios, porque aquela minha ação, ela tem um fim em si mesma. Ou seja, de tanto ela ter benefícios ou dela ser boa em si, eu não preciso estar utilizando nada como ferramenta. Ela, sendo utilizada por si só, já explica o seu resultado positivo. Então, ela tem uma finalidade em si mesma. Certo? Voltando aqui, então, vemos que o imperativo categórico é a capacidade de cada um de nós utilizar a nossa autonomia para estar criando um comportamento, uma ação moral universalmente aceita e que está pautada no que é certo. O dever é você agir porque é correto, porque é benéfico, não só para você, mas para todos. Você está agindo, então, assim, de acordo com o imperativo categórico. Então, nisso, vamos ver que ela é universalmente aceita. Ela é independente de consequências morais, tá? Ela é independente dessas consequências morais, porque ela, por si só, tem o seu fim em si mesma e ela sempre vai trazendo benefícios para a sociedade, para os seres humanos como um todo. Então, esse agir moralmente aqui, para o Kant, agir de acordo com um princípio racional do ser humano, tendo assim, todas as pessoas, ou eu vou adquirir esse pensamento, esse tipo de comportamento, tendo consciência de que todas as pessoas vão ter esse benefício nessa ação e que se praticarem essa ação, também vão ter esse benefício, não só para mim, mas para todo mundo, para tudo ali que está incluído no universo em si. Então, a nossa capacidade também de se auto-legislar. O que é isso? Eu vou me auto-avaliar, eu vou fazer um feedback de como eu estou sendo no meu comportamento, na minha ação com as pessoas, no meu tipo de pensamento, nos meus objetivos e como tudo isso está vinculado às leis morais da sociedade, como isso está vinculado àquelas regras da sociedade e principalmente o nosso convívio na nossa cidade, no nosso mundo. Aqui, voltando então, o conhecimento do mundo para o Kant, ele acaba sendo construído a partir de duas categorias, a a priori e a a posteriori. A priori, aquele conhecimento que eu adquiro é antes de uma experiência. Eu não preciso fazer uma experiência, eu já tenho uma noção do que vai acontecer, do qual é o resultado daquilo. A posteriori, significa que eu preciso desenvolver uma experiência para ter noção das causas, das consequências, do resultado daquele fenômeno. A partir disso também, então, o Kant, ele vai definir fenômeno e nomeno. Vamos aqui para o nosso slide. O que seria o fenômeno e o nomeno? Fenômeno, para o Kant, seria a aparência do que percebemos ou do que é um objeto. Nomeno, aqui, seria a essência, a coisa como ela é em si mesma, ou como ele diz, a coisa em si mesma, que está além do que? Da nossa capacidade de conhecimento direto. Eu não consigo ver, por exemplo, um espírito, a alma de um tijolo. Eu sei que aquilo é um tijolo, porque eu tenho um fenômeno, eu sei a aparência de um tijolo, eu sei para que ele serve, eu percebi para que ele serve, mas eu não tenho a noção se aquilo tem um espírito, uma alma, alguma coisa. Então, esse nomeno, o que é o tijolo em si mesmo, eu não sei explicar. Vai além da minha capacidade. Então, a partir disso, o Kant fala, precisamos ter essa distinção da fundamentação, pois a filosofia, ela argumenta que nunca podemos conhecer o que? Esse nomeno, ou essa coisa em si, diretamente. O que podemos entender é o fenômeno, para que serve, para que é feito, qual é o tipo de conhecimento que eu desenvolvo daquilo, através tanto da minha racionalidade, como das minhas experiências. Então, para o Kant, ele vai trazer o criticismo, que vai ser a capacidade de desenvolvimento crítica do ser humano. Eu vou começar a indagar, a questionar as coisas no mundo, os objetos, tudo o que está acontecendo ali, e pela minha experiência, ou também pela minha capacidade intelectual, porque eu sempre vou estar associando as duas, vou desenvolver o conhecimento. Assim, o Kant, ele quebra aquele paradigma entre as correntes filosóficas racionalistas e empiristas. Ele cria a capacidade e o próprio discurso que o ser humano tem a capacidade de desenvolver o conhecimento, tanto pelos sentidos, como pela abstração intelectual. Voltando aqui, então, para o nosso slide, o Kant, ele vai falar que precisamos dessa capacidade nossa, ou utilizar a razão, como essa capacidade crítica para pensar, para tentar explorar o mundo, desenvolvendo assim as explicações, sem aceitar de vez ou de imediato dogmas ou autoridades externas. Meus queridos, minhas queridas, dogmas são aquelas verdades irrefutáveis. Por exemplo, a religião, ela utiliza isso quando alguém pega e fala, não é para você duvidar de mim, eu estou certo porque eu sou autoridade nesse tipo de assunto, está vendo? Eu estou impondo. Então, para o Kant, não devemos estar aceitando isso, devemos questionar, duvidar, buscar o conhecimento por nós mesmos, utilizar a nossa capacidade crítica intelectual. E o Kant, ele vai falar o seguinte, nós, como seres humanos, temos dois tipos de juízos epistêmicos, ou temos dois tipos de conhecimento voltado para esse desenvolvimento nosso. O primeiro, ele chama de conhecimento analítico, ou juízos analíticos. Olha que a palavra, o próprio nome entrega, analítico, tem uma análise ali, são aqueles em que o predicado está contido no sujeito. O que acontece? Só de eu analisar o que está sendo dito pelo sujeito, eu já tenho conhecimento. Eu percebi o que está sendo falado ali do sujeito na oração, ou numa situação, eu já sei que está tudo ali num só. temos até esse exemplo aqui, todos os homens são mortais, todos os homens. Eu sei que todo e qualquer ser humano, homem aqui como ser humano, ele vai morrer um dia, porque nós não somos imortais, nosso tempo aqui na vida ele é literalmente contado, temos taxa de mortalidade. Então, está vendo que a afirmação são mortais, já diz o que o ser humano é, e quando eu falo os homens, eu já sei que os seres humanos já são assim. Então, ele é anítico, por quê? O próprio predicado, ele só está reforçando a ideia do sujeito, o que é um ser humano, o que é um homem, que todos nós vamos viver e morrer um dia. Agora, temos o juízo sintético. Sintético é que eu preciso fazer uma síntese, eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso estar olhando, ter um olhar mais atento e mais científico. Por quê? A informação aqui, são aquelas em que o predicado não está contido no sujeito, ou seja, eu tenho que fazer uma análise, eu tenho que buscar, porque o sujeito não está me dizendo quem ele é de fato. Eu vou ter que olhar ali o fenômeno para tentar buscar mais, eu vou tentar entender melhor ali do que está sendo dito, eu vou tentar esmiuçar aquilo, eu vou fazer uma divisão ali até mesmo de sistema científico. Vamos olhar o exemplo aqui, então, do juízo sintético. O sol é amarelo, é sintético, porque o predicado amarelo não está contido no sujeito sol. Meus queridos, minhas queridas, por quê? Alguns de vocês podem estar muito bem olhando para o sol e falar, pô, não é amarelo não, é alaranjado, ou, ah, dependendo do horário muda de cor, nossa, o sol ali para mim está branco, eu olhei lá, olha, meu olho está até ardendo, estou vendo um ponto branco por conta disso. então está vendo como vai depender de como a gente faz uma análise aprofundada e outra, eu preciso tentar desenvolver até mesmo garantias para aquela minha afirmação, essa minha afirmação está correta, por que ela está correta? Vou ter que fazer experiência, vou ter que analisar, então, aqui eu vou ter que aprofundar mais e eu vou ter que utilizar os tipos de conhecimento que eu já construí e que eu tenho para estar desenvolvendo melhor. Voltando aqui novamente para o nosso slide, já temos então a diferença do analítico e do sintético, indo aqui o Kant também, ele vai dividir os juízos éticos do ser humano em dois tipos, temos o imperativo hipotético e o imperativo categórico, o categórico é o final, é o que vamos ter que utilizar, ele está voltado para a ação do indivíduo ali na sociedade, o imperativo hipotético, ele já é aquele que devemos fazer para alcançar um determinado objetivo, por exemplo, se você quer ser feliz, você deve ser honesto, então está vendo que o hipotético, ele cria um plano de ação, um plano de conduta, porque ele está avaliando o seu comportamento naquele tipo de situação, naquele tipo de condição, enquanto o imperativo categórico, ele já diz o que devemos fazer, ele é a ação em si, hipotético porque eu estou pensando, eu estou fazendo uma análise, eu estou criando planos, o categórico não, eu estou agindo, eu estou fazendo, eu estou colocando a mão na massa, eu fiz isso, porque quando eu pensei, eu ia trazer tais e tais resultados que são benéficos. Voltando aqui para o nosso slide também, o Kant, ele acreditava na educação, a educação para o Kant, a escola, ela tem um papel principal de promoção da maioridade do ser humano. Então, a educação como um todo, ela vai desenvolvendo em vocês a capacidade da autonomia, de você estar pensando por si mesmos, por vocês terem a capacidade de tomar suas próprias decisões, principalmente morais. Então, a educação, ela acaba sendo necessária para desenvolver o senso crítico nosso como indivíduo. Por isso que os seus professores sempre fazem e tentam fazer com que vocês aprendam determinados conteúdos, que vocês comecem a questionar não só o que vocês estão aprendendo, mas a questionar também tudo que está sendo assimilado por vocês dentro da sociedade, os tipos de programa que vocês assistem, a música que vocês ouvem, quais são os benefícios ou malefícios, se elas estão te induzindo em alguma forma do seu comportamento. Por isso, a gente também questiona vocês do tipo de comportamento que vocês estão tendo na sala de aula, seja com seu colega, seja para com outros professores ou funcionários ali da escola. Então, a escola, ela tem esse papel primordial de fazer vocês pensarem, refletirem e ter uma noção não só das suas condutas, mas de serem pessoas melhores e principalmente de não serem facilmente manipuladas, de ter essa capacidade de pensar por si mesmo, de decidir a sua vida e buscar sempre desenvolver o que é melhor, tanto para si como para o mundo. Então, meus queridos, minhas queridas, agora vamos fazer a pausa para atividade no qual você, professor mediador, vai estar pausando o vídeo e entregando as atividades para que os estudantes façam. Na próxima aula, eu vou fazer as correções das atividades que foram passadas até o momento para vocês. Então, vamos para a nossa pausa para atividade. Professor e professora, mediador e mediadora, pause o vídeo e comece a distribuir as atividades para os estudantes. Então, meus queridos, minhas queridas, espero que vocês tenham feito a atividade, conseguido entender e ver também como é importante, não só a educação, mas que na cidade ideal tenham pessoas autônomas, capazes de pensar por si, desenvolver melhores hábitos, comportamentos e também acabando por refletir sobre os tipos de condutas que tem na nossa sociedade, quais são benéficas e ainda são válidas para o período histórico que vivemos, quais devem ter mudanças porque aqueles tipos de leis, regras ou comportamentos geram preconceitos e desigualdades, por isso, a autonomia é algo necessário dentro da cidade ideal e a educação mais ainda para desenvolver esse processo. Terminamos nossa aula por aqui. tchau, tchau e até a próxima. Apresentamos o Goedu, a plataforma que está revolucionando a maneira como os estudantes aprendem. Com o Goedu, o aprendizado se torna uma aventura. Através de uma abordagem gamificada, os estudantes são incentivados a assumir um papel ativo em seu próprio processo de aprendizagem, seja dominando a arte da língua portuguesa ou desvendando os mistérios da matemática. O Goedu torna o aprendizado desses componentes curriculares uma experiência envolvente e divertida. O Goedu está ao alcance de suas mãos, disponível para todos os estudantes do ensino médio da Seduc. Com apenas alguns cliques, você pode começar sua jornada de aprendizado. Para os professores, o Goedu é uma ferramenta pedagógica poderosa, permitindo que dediquem mais tempo às estratégias que potencializam o aprendizado dos estudantes. Então, o que você está esperando? Junte-se a nós nesta jornada de descobertas e crescimento. Com o Goedu, o aprendizado nunca foi tão divertido e emocionante. Para ter acesso, basta escanear este QR Code com a câmera do seu smartphone para acessar a plataforma Goedu imediatamente. Junte-se a nós e comece sua jornada de aprendizado agora mesmo. Goedu. Aprenda. Cresça. Divirta-se. Comece sua aventura de aprendizado hoje. Vai. vamos lá. Vamos lá. Tornando. em. Legenda Adriana Zanotto